Seja o almoço, o rei que está no meio de nós, com a noção do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, não se perturbe o vosso coração, tem-lhe-se em Deus, tem-lhe-se em mim também. Na casa de meu Pai, há muitas moradas. Se assim não fosse, eu gostaria de tudo, vou preparar um lugar para nós. E quando eu tiver tido preparado o seu lugar, voltarei e vos levarei comigo, ao fim de ir. Aonde eu estiver, esteja-lhes também com nós. E para onde eu morro, pode-nos oferecer esse caminho. Como é que dizia Jesus? Senhor, nós não sabemos para onde faz. Como podemos oferecer o caminho? Jesus é seu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão o povo. Glória a vós, Senhor!